do Misael. Quem foi que montou, Isaac? Rapaz, foi eu e o Rafa. Você e o Rafael? Foi mesmo? Ô meu Deus do céu. Licença, gente, vamos entrar aqui. Aqui tá a cama do Misael, a sandalinha dele aqui. O Misael também é todo organizadinho, né? E olha aqui, galera, olha. Esse guarda-roupa, eles ganharam, é um roupeiro, né? Eles ganharam um dia desse. Abre um zíper desse aí. Pode abrir, Isaac, por favor. Só abre o zíper pra gente ver como é que funciona. Lá embaixo. Pronto. Ele só faz jogar aí dentro, mas ele não... Ó, os meninos montaram. Tá bom, é as coisinhas dele, né? Tá bom. Só pra mostrar que ele também tem... É, pelo menos ele tá organizando aí dentro, né? Pronto, Isaac, pode fechar. Tá ótimo. Esse aqui... Isso aqui é o quarto do Misael. Vamos seguir viagem, então. Vamos seguir viagem, meu povo. Tem mais coisas. Vamos entrar aqui. Vamos entrando no nosso quarto. Cara, você tá de brincadeira, meu irmão. Você tá de brincadeira, cara. Uma redinha no canto. Ó, o espaço. Cara, aqui... Que que é isso? Eu amei, eu super amei... Dorme tranquilo e não moia. Exato. Eu super amei esse modelo de guarda-roupa. Um espetáculo. Deixa eu me aproximar aqui. Nós temos a cama também, toda organizada. Beleza total. É isso, ele vai arrumar tudo. É tu que tá arrumando, menino. É. Gostei. Ó, opcional. Vamos entrar aqui. Licença, Isaac. Licença. Guarda-roupa tem espaço. Gente, olha. Quem mandou esse guarda-roupa foi a nossa querida... Gente, eu amei essa ideia aqui de colocar as etiquetas do pessoal nos presentes. É lindo, né, pessoal? Ideia do Eliseu, viu? O Eliseu teve uma ideia genial. Quem mandou pra gente foi a nossa querida Clayciane, lá dos Estados Unidos. É Clayciane, como sempre, junto com a gente, arrasando. Um guarda-roupa maravilhoso. Três gavetas, duas portas. Ali em cima também temos mais portas. Cara, o que dizer de um presente como esse, Isaac? Que quarto mais lindo, cara? Presente tão ó, da hora. Maravilhoso. Muito obrigado, ó. Isaac, é muito diferente isso daquilo que você vivia, né? A gente observa, sim. Chega a ser, na verdade, inacreditável. Eu só acredito mesmo porque eu tô vendo. As cores eram tudo quando não eram pelo chão, era dentro das caixas. E agora, ó, tem um espaço enorme. Nossa, cara, é lindo demais. Merece. Parabéns. Deus abençoe sempre. E as cores estavam organizadas. Ó a medalha do cara aqui na parede, gente. Ó a medalha do cara. A medalha lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.